Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo Nesse vídeo nós vamos levar o Henrique pra passear um pouquinho Tá muito quente, né? Descendo com o pai dele Passear só um pouquinho mesmo Pra levar um ventinho no rosto, né? Tem sandália minha aí, Henrique? Havaiana? Eu dou descalço A gente vai levar ele pra andar um pouquinho nisso daqui, né? Que a gente tem que essa queimada quase não usa E ele tá ali pra brincar Olha, ele entrou aqui quase um segundo Que eu queria sair mais Aí, né? Eu boto ele lá aí pra andar um pouquinho Ai, se eu for de equilíbrio Eu boto ele lá aí Eu boto ele lá pra cá Olha o pezinho dele Henrique O que é que ele vem de levar para a creche Cristiano está aqui passeando O menino está brincando no balanço e na volta a gente vai para o Alivio Brincar um pouquinho Está escuro já para estar claro Né Dentro de casa para a pessoa se destressar também Ver alguma coisa só dentro de casa a pessoa fica estressada O menino fica aí estressado Aí não dá certo O que é descido É Não tem iluminação nenhuma Não tem tem né Só tem pouca É Olha a faixinha vermelha aí Olha a faixinha 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 Papai Cadê o bebezinho do papai Vamos sair Papai Ei Henrique Henrique Papai Não vai comer folha Não vai comer folha não Vai sair Está gravando Oi Henrique Pega Henrique Não pode comer folha Não pode comer folha não filho Vem para cá Henrique vem cá Vem cá neném Vem Vem para cá Vem para cá Vem para cá Aqui ó Vem Vem meu amor Vem Vem pan Nanu Vem para cá Vem para cá Vem. Vem, peguei ele. 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 Para! Para! Aqui E aqui Sim, 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 sim Digo, ele tem um abraço Tigo 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 Eita! Eita! Vai machucar ele Dê tchau Dê tchau Dê tchau Dê tchau Dê tchau Dê tchau A gente já vai Foi bom enquanto durou Chegamos em casa Não foi Henrique? Oi Henrique Você gostou de ir passear um pouquinho? Ei neném A gente deu pra suar né Pra crescer pra tomar um banho agora Foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado Beijo e tchau tchau